Você não merece o seu futuro. Bora. Ei, Fátima! Hi! Fátima, tô precisando muito conversar com você. Esses gringos que estão me enlouquecendo, eles ameaçaram avaliar mal o rosto na internet se você não voltar. Ó, eu vou te dar mais uma chance. Mas você vai ter que me prometer que vai ser mais responsável, Fátima. Chata isso, sabia? Se prepara agora, maninho. Lá vem a confusão. Oi, Júlio. E esse aí, Fátima? Fala mais com os amigos, não? Só com quem me dá valor. Você quer confusão, é isso? Claro que não. Eu só acho esse joguinho dela bem divertido. Eu tô com uma dúvida. Não sei se você manda melhor. Sem camisa, no palco ou beijando. Ela é debochada, olhando pra mim. Eu vou lá pra fora. O que dentro tá ótimo. Não ligo pras pessoas olhando, não. Eu até gosto. Mas eu não. O que você quer? Quero falar com a Jú. A minha irmã é a coisa mais importante do mundo pra mim. E eu não achei maneiro você ficar cercando a Jú pra depois ficar com a fatinha na frente dela. Ô, Bruno, sua jeito de falar com o Jú? Desculpa, cara, mas você acha que você não tá exagerando, não? Tá, tá exagerando sim, Gil. Ele foi lá e ficou com a fatinha logo a fatinha na sua frente. Eu tenho certeza que você ficou muito chateada. Pelo visto? Bem menos que você, né? Opa! Qual é a sua, hein, garota? Ô, Bruno, o que eu fiz dessa vez? Que história é essa de pegar o Gil na frente de todo mundo? Tá com ciúme de mim? Não, Fátima, não pira. Eu só não vou admitir que você magoia minha irmã de novo. Quando ela era finudinho, você fez o quê? Ficou com ele lá em casa, lembra? Agora que ela começou a se interessar por esse moleque aí, Você foi e ficou com ele na frente dela e de todo mundo, né, Fatinha? Foram só uns beijinhos também, nada de mal. Ah, aquela pegação toda foi só uns beijinhos. Você ficou com ciúme, né? Aham. Ficou como ele chama pra você, Fátima? Tô nem aí, não. Ai, eu me morro de ti. Para de ser, para de ser medido. Aqueles franceses que a gente tinha. Você lembra do meu amigo? Como é que eu esqueci o cara que incendiou o meu hostel? O que você tá fazendo aqui? Eu já tô de saída, Michel. Mas, ó, Fatinha, esse assunto não terminou ainda, não. Calma, baby. Valeu. Pra onde é que é aquela Patricinha que acabou de subir aqui, hein? É a menina que namorava o Bruno. Ela deve estar indo na casa dele. Desculpa ter chegado assim de surpresa, mas eu tô boiando a matéria da prova de amanhã. Tá bom, Ana, senta aí. Oi, Fatinha. Eu tô um pouco ocupado, a gente tava estudando, a gente tem prova amanhã. Só vim devolver umas roupas que a gente me prestou. Bruno, eu deixo isso daqui no quarto da Ju? Ô, Fatinha, me entregue isso aqui. Olha só, a gente tem prova amanhã. A gente só tá estudando, tá? Vou atar, vai ficar viciando. O que essa Patricinha tá fazendo na área de novo, hein? Oi, encosto. Gostou do que viu? Não tem nada de mais. Realmente, não tem nada de mais mesmo. Só um casal se beijando à luz do dia, no frente de todo mundo. A gente chama aquilo de beijo? Mas então você precisa ver os beijos que o Bruno me dá. Se é tão bom assim, por que que o Bruno só te beija quando ele tá completamente alterado ou quando não tem ninguém olhando? Deve ser porque ele morre de vergonha de você, né? Você é um brinquedinho que o Bruno usa pra se divertir e joga fora. Com a autoridade que a lei me confere, eu vos declaro marido e mulher. É tanto casar um dia. Você vai conseguir tudo que você quer, garoto? E aí, Fatinha? Você tá linda. Pera a boca, eu tô achando. Você enche a bola da menina depois de espreza? Você é o que dela que me cobrou a satisfação? Começar o seu amigo. E você? O que que você é dela? Bruno, alguém? Atenção, mulherada! Vai rolar! É meu, é meu, é meu, é meu! Jogou pra mim, é meu? Ai, meu pé! O que que aconteceu, Ana? Ai, meu Deus do céu. Tanto esforço. Pra nada. Conte-me. Desfonei tudo por causa de um buquê. Enquanto isso, eu não bisgoi a pô e ficou com medo. Você vai realmente entregar os pontos pra aqueles dois babacas? A fatia que eu conheço ia voltar pra aquela festa e pegar geral. Um abraço. Quero mesmo beijar o Bruno. Esse cara tá te usando, será que você não vê? Eu vejo, eu deixo. Bruno? Não precisava machucar a garota daquele jeito? Eu não machuquei ninguém. Eu quero ter uma falsa. Não fala assim da Ana. Você não percebeu que eu só achei a trinita dela? Não, Bruno, deixa eu dizer otário. Me respeita, fatinha. Você vai me bater? É isso que eu tenho vontade, sabia? Você quer machucar mais do que você me machuca? O que você tá querendo dizer com isso? Que você deveria assumir que você me quer. Na real, fatinha. Babaca. Sou safada. Eu tenho que ir. Bruno, fica por favor, eu gosto de você. Fica pra mim, por favor. Fatinha, a gente não tem nada a ver. Eu devia ter resistido. Não adianta eu ficar alimentando uma coisa que você quer muito. E eu também quero. Mas não com você. Tchau, fatinha. Onde é você? Eu não faço a festa, já fui. O que você não sabe? Depois de tudo, ele teve a cara de pau de bater na minha porta. Eu não tô acreditando, é você. Você não... Rolou, Jim. Ele te pediu desculpas, pelo menos? Pediu desculpas, botou a roupa, fui embora. Cansei de ver você chorando por causa daquele babaca. Se você não faz nada, eu faço. O que você tá fazendo aqui? Vou levar um papo contigo. Não tem nada pra conversar contigo não, moleque. Calma. Você vai me ouvir sim. Moleque, sai na minha casa, abaixa essa bola. O que foi? Não tá aguentando eu ver o moleque falar uma verdade pra você? Você tá aguentando feito um moleque com a Fatinha. Me pergou, moleque. Calma. Não tem moral nenhuma pra falar comigo assim, não. Eu lembro muito bem o que você fez com a Ju. Eu mandei mal com a Ju, mas eu nunca usei a tua irmã como você tá fazendo com a Fatinha. Ah, mas a Fatinha também não é mole, né, Jim? Por causa disso, ela pode ser tratada que nem um lixo que nem teu irmão faz com ela? Isso nunca foi a minha intenção, não, Jim. A Fatinha gosta de você. Você tá se aproveitando. Se você não quer me sacanear, joga limpo. Oi, Fatinha. A gente pode conversar? E se eu não quiser conversar dessa vez? Não é isso que você tá pensando. Eu realmente quero conversar com você. A gente pode ir lá pro seu quarto? Já quer me levar pro quarto? Desculpa, mas essa maluca aqui também tem sentimentos. É exatamente por isso que eu tô aqui. Por que você quer conversar comigo? O Jim pode ser um idiota, mas ele me fez ver que eu tô agindo feito um moleque com você. Com isso, você tá querendo dizer que... Que eu vou te deixar em paz de uma vez por todas. Tchau. Bruno, espera. Eu já disse tudo que eu tinha pra dizer. Eu não sei o que rolou entre a gente. Eu só sei que acabou. Galera do Crau, depois a gente se fala. Valeu, Fatinha. Dá pra tirar a moto da frente do rosto? Desculpa, eu tava consertando a moto. Tem um lugar que eu posso lavar minha... Meu quarto. Lava a mão no seu quarto. Ó, eu tô brincando, tá? Você pode usar o beiro da recepção. Ô, o que tá pegando aí, Fatinha? Eu só queria lavar a mão, tá? Não tô azarando com tua namorada, não. Ei, peraí. O Bruno é meu namorado. Foi mal então, gente. Desculpa. Vocês vão embora, não? Vem cá comigo. Ô, Bruno, você, hein? O que é isso? Você vai ficar com ciúme dela pro resto da vida? Eu só agir por impulso. Você sempre age por impulso quando o assunto é essa piriguete de quinta. Esquece essa garota, por favor. Eu tenho que esquecer ela. Gabadinho. Você é maluquinho, hein? Já levou o motoqueiro pro seu quarto? Pois, cara, de novo. Eu de novo o quê, parceiro? Ô, Bruno, não é nada disso. Você quer saber? Para de se me der na minha vida. Você não tem nada a ver com ela. Aí, motoqueirozinho, bom proveito, tá? Mas, ó, não se anima muito, não, que daqui a pouco ela vai pra tomar contigo. Essa garota é maluca. Aí, não fala assim com ela, não, cara. Eu falo do jeito que eu quiser. Ela já aprontou um monte comigo mesmo? Você gosta de provocar, não gosta, Fatinha. Agora aguenta. Fatinha. Vem cá, por que você fica perseguindo a Fatinha aí? Olha, eu sei que ela me usa pra fazer ciúmes em você, sim. Mas parece que funciona, né? Cara, você não tem namorada? Eu quero deixar bem claro que eu não vou com a tua cara. Mas, infelizmente, você tá certo, né? Se você transou com a Fatinha, deixa ele transar. Isso não é problema meu, não, cara. Vai pra onde? Vou conversar com ela. Não sei se você percebeu, mas ela ficou muito magoada. Eu admito que eu fiquei bolado quando vi aquele cara da moto saindo do rosto de manhã. Fui mal grosso com o cara, nada a ver. Mas é que aquela garota me tira do sério de uma forma. Tira mesmo. Até porque o Vitor passou essa noite com outra pessoa. Tem certeza? Tenho. Oi, Fatinha. Se você veio aqui me xingar, eu queria te dizer que eu cansei de ser maltratada, tá? Eu cansei de pedir desculpas, mas eu vim aqui pra isso. Eu sei que aquele cara nem dormiu aqui ontem. Eu entendi errado. Mas é que você tem essa mania de me provocar, de me fazer... Olha que, Bruno, isso daí é desculpa em que língua, hein? Mas foi mal. Mesmo que tivesse rolado com ele, eu não tenho direito de cobrar nada de você. Eu tenho mandado mal, né, Fatinha? E o pior é que é só com você. Eu nunca tratei ninguém desse jeito, eu juro. É muito bom saber que eu sou a única que se trata que nem lixo. Nossa, fiquei até emocionada agora. É por isso que eu tô aqui pra pedir desculpas de novo. Ô, Bruno, cansei desse seu joguinho de vai e volta, cansei de ser humilhada, de ser maltratada. Sabe o que eu acho? Que eu tô cansando de você. O que você tá querendo dizer com isso? Que eu tô começando a ficar afim de outro cara. É o Vitor, né? Não te interessa. Agora dá licença que eu tenho que continuar meu trabalho. Você ainda tá aí, né? Apesar de tudo, eu fico muito feliz que você encontrou alguém. Tô dizendo que eu tô começando a ficar afim de outro cara e você diz que tá feliz? Só assim a gente tem grande vez com essa nossa história. Você é mesmo um babaca! Tá na cara que eu tô falando que eu tô afim do vídeo só pra te provocar? E você vem com esse papinho de que vai ser melhor assim? Você não sente nada por mim? Atração, mas também raiva. Porque você tem essa capacidade de me enlouquecer, que eu não sei o que é isso. Mas eu sei. Porque você me quer, você não consegue resistir. Isso é verdade. Mas é verdade também que quando eu tô perto de você, eu me transformo numa pessoa que eu não gosto. Machista e racional. E é por isso que eu acho que a gente não pode ficar junto. Então quer dizer que é o fim? Vai ser melhor assim. Um abracinho de despedido e tal? Acho melhor a gente evitar contatos físicos. Vem aqui, me dá o fora e vai me negar o último abraço. Vem. Só desse um abraço nem ia dar certo. Pra mim deu. Juro que eu não te entendo, sabia? Quanto mais eu te maltrato, eu tô te ofendo. Aí você gosta de mim. É porque eu sei que apesar de ter ganho é só, você me quer. Somos de uma vez, gato. Nós fomos feitos um pro outro. Então esquece, Ana, vai. Eu sei que você só usa ela pra tentar me esquecer. Eu não devia ter feito isso, é melhor eu ir embora, Fatinha. Por causa daquela sua namoradinha metida? Não fala assim da Ana. Que isso mesmo? Grave aí na sede despedida. Como assim gravou? Sorrinha gato. Mas você está sendo filmado. Você não podia ter feito isso comigo de novo, sabia? Isso é uma brincadeira. Você vai apagar esse vídeo agora. Calma, eu vou apagar. Eu acho bom mesmo. Onde é que ficam as imagens das câmeras de segurança? É só você olhar ali no HD stand da recepção. Fatinha? Eu vim te fazer uma coisa pra você. O que que é? Lembra das imagens das câmeras de segurança lá do rosto? Você falou que você ia apagar essas imagens, não falou? E eu apaguei do computador hoje. Essa é a única cópia. Você vai querer me chantagear, né? Vem cá, garoto. Você não cansa de infernizar a minha vida, não? Me dá o CD. Me dá o CD. Incrível a imagem que você tem de mim, né? É ruim mesmo. Porque será, né, garoto? Essa é a única cópia do nosso beijo. Sua. Vou acabar com essa cópia hoje. Faz o que você quiser. Tchau. A campanha tá tocando, cara. Pô, atende aí, deve ser linha. Tá vendo? Não era pra mim. Seu namorado tava vendo um filme aí no computador, nem ouviu a campanha. Que filha você tá vendo, amor? Você vê também? Se não terminaram, eu ouvi a gritaria. Eu vacilei. Aqui é a prova do crime. Você e Ana já estavam namorando quando rolou esse beijo? Pior que já, maninha. E agora? Você vai voltar pra Fatinha? Voltar pra onde? Eu nunca estive lá. É uma atração, mas eu nunca quis nada sério com a Fatinha. Imaginei eu e ela namorando. Olha o perrengue. Agora só falta uma coisa. Botar um ponto final nessa história com a Fatinha. O que? O rosto cai. Vou mostrar pra vocês agora um mapa. É The Map. Gente, bom passeio. Have fun. O que você quer de mim? Pra que você foi me entregar isso? Porque eu achei que você fosse gostar. Eu não aguento mais esse seu jogo, sabia? A Ana viu essa droga e terminou comigo. Era isso que você queria? Você. Era isso que você queria? Para de me atiçar, garota. Me esquece. Vai ver se você consegue enlouquecer outro. Você tá aqui na minha frente de novo. Tá me xingando. Você tá morrendo de vampar e de magar. Não é verdade? Gato, olha aqui. Você não quer me querer, mas não adianta. Você não consegue, confesso. Fatinha, presta atenção. Eu não te quero e nunca vou te querer, entendeu? Você tá vendo isso aqui? Já era. Entendeu? Por que você fez isso? Pra mostrar pra você que a nossa história acabou. Isso aqui é a única coisa que sobrou de uma história doentinha e sem sentido. Isso aqui é só um CD quebrado. O que a gente tem é muito mais forte do que isso. Não dá pra currar debaixo do tapete, sabe por quê? Porque tá na nossa cabeça, tá no nosso coração. No meu não tá. Mentiroso. Se liga, vai. Começa mal, termina pior. E a gente já começou errado mesmo. Cara, vamos tentar de novo. Eu vou pegar isso daqui, eu vou jogar no lixo. A gente esquece o passado, vai daqui. Você pode esquecer o passado, o presente, o futuro se você quiser. Mas você não vai mudar e nem eu vou. A gente se faz mal, você não percebeu isso? Não quero nem tentar. Não dá. Eu vim aqui pra resolver a nossa história. Você nunca vai me perdoar, né? Muito pelo contrário. Eu te perdoo. Vamos voltar a namorar e esquecer tudo isso aconteceu? E se eu não quiser mais? Bruno, você não tá entendendo. Eu te perdoei. Eu fico muito feliz que você tenha me perdoado, mas eu preciso ficar sozinho e pensar no que eu fiz, entendeu? Pode ficar melhor. Tá indo viajar, né? O grau tá entrando em recessa? Tamo indo pra Bahia. Dá um tempinho aí. Queria ter um particular com a Fatinha? Tenho nada pra falar em particular. Eu só vim me despedir. Quando eu voltar de viagem, a gente podia tentar ser amigo. Na boa, não dá. Pô, Fatinha, precisa ser assim? Precisa. Eu não sou sua peguete, não sou sua namorada e muito menos sua amiga. Eu não sou nada pra você. Então você dá nada pra mim. Quem sabe o tempo não melhora as coisas, né? Quem sabe eu não encontre uma pessoa que eu não tenha vergonha de mim. Gostaria de agradecer a Raquel e também a Little Fátima. Sem ela, nada disso seria possível. Fatinha? E viva a balaiada! Ela tá mandando o melhor que a gente no trau. Oi, Fatinha. Parabéns. Pelo que eu tô vendo, você foi decisiva nessa conquista. Finalmente você percebeu que eu não sou só um corpinho muito bonito. Eu não tenho nada contra esse corpinho, não. Pelo contrário. Isso aqui, ó. Não é mais pra saber pra não. Só me inaugurar, né? Daqui a pouco começa. Organização, hein? Tá tudo novinho lá dentro. Raquel, seu trabalho aqui na balaiada é inspirador. Eu acho que você devia parabenizar a Fatinha sem ela. Já fiz isso. Mas acho que ela me ignorou. Tanto pobre aqui pra você ficar com a cara e cabo e você resolveu colar justamente em mim? Antes você gostava, quando eu chegava junto. Antes. Eu cansei de seus aros jogada fora. Já falei pra você que você mandou bem, agora vai ficar de doce? É, só que desse doce você não prova mais nada. Agora nós vamos comemorar! Nós vamos brincar até o sol raiar! Fica aqui. Vocês estão me esperando pra comemorar? Eu sei que você prefere comemorar aqui comigo. Por que você acha que eu vou preferir ficar com você depois de tudo que você me fez? Por causa disso. Desliga o celular, vai. Claro que não, você não manda em mim. Oi, Linha. Dinheiro? De quem era o dinheiro que foi usado pra fazer essa creche aí? Era um dos holandeses da ONG da sua mãe. Alô? Alô, Linha? Tá boa bateria. Eu achei que essa conversa chata não ia terminar, não. Por que? Por que? Porque eu já vi esse filme antes. Amanhã você vai fingir que nada aconteceu e vai voltar a me tratar mal. A tia também não é assim. Espera aí, vai. Não acredito. A porta não tá trancada. Socorro! Não adianta gritar, ninguém vai escutar a gente, não. Já sei. Ninguém pro rastro, ninguém pro Nélio, vai. Tá fora de área, e o seu? Meu acabou a bateria durante a ligação com a Lia, né? De novo, entendeu? Eu vou te dar chiclete na cruz. Socorro! Foi, tá maluco? Você só me bota em roubada, garoto. Eu, né? Daqui a pouco vem alguém e tira a gente tá aqui. Calma, você tá com a gente. O que isso? O que que te deu? Você me usa e depois me chama de roubada. Eu só tava brincando, não vai? Não sei se eu sou idiota. Não, não fica assim, não. Fiquei muito feliz quando eu te vi lá falando na frente das pessoas e orgulhoso também. Eu sei que você tá falando isso só porque a gente tá trancado aqui. Eu não acredito mais em você. Eu pensei muito em você durante as minhas férias. No meio daquele carnaval da Bahia cheia de mulher. Me engana que eu gosto? Nenhuma me fez esquecer você. E aquele papinho de você querer ser só meu amigo? Era só papinho mesmo. É impossível ser só seu amigo, sabia? Não para. Sei que você só quer se aproveitar de mim porque a gente tá aqui, tá? Te conheço. Então por que você não se aproveita de mim também? Como é que foram suas férias lá em... Como é que é o nome mesmo? Eram bolas. E nisso foi legal. Mas depois começou o inferno, tudo de novo. Meu pai me perdoou, mas depois ele começou a chorar pedindo pra que eu voltasse a ser o que eu era antes. Porque não consegue entender que eu nunca fui a garotinha que ele segue sua. E o seu noivo? Ex-noivo. Você acredita que aquele idiota do Heriberto fingiu que eu não me conhecia na frente de todo mundo? Como se não bastasse, ele bateu na minha janela de noite pedindo colo. E aí, você fez o quê? A minha irmã escanda, eu comecei a gritar que tinha um tarado invadido no meu quarto dele. Meu pai já pegou uma espingada, saiu correndo atrás dele. Não existe, bacinha, sabia? O que você acha que eu ia fazer? Que eu ia deixar aquele cafajeste entrar no meu quarto? Se molha, eu só dou com você mesmo. Pena que depois você se arrepende de mim, deixando a pior, né? Eu nunca quis te fazer sofrer, sabia? Não queria mais vez. Eu fico muito mal por isso, de verdade. Parece, Bruno. Sabe o que eu acho? Que no fundo é isso mesmo que você pensa de mim. Que eu sou só uma piriguete. Uma doida que só quer causar. Engraçado, porque te olhando assim, comendo sapatinha, você não parece em nada essa doida que só quer causar. Parece o quê? Parece uma moleca. Uma criança bagunceira. Uma menina linda. Me dá vontade de pegar e cuidar, sabia? Então pega e cuida. Você tá ouvindo isso? Tô ouvindo nada. Acabou a música, Bruno. Acabou a festa. Socorro! A gente tá fora! O fotinho que você para de gritar vai acabar acordando alguém. Tô entendendo, né? Essa intenção? Não, fotinha. Peraí, Bruno. Você tá preferindo ficar preso aqui dentro? Ué, tá tão bom aqui com você. Vamos esperar o dia amanhecer juntos. Você tem que ficar aqui comigo, é isso? O que você acha ruim? Eu acho ótimo. Acorda, cara. Daqui a pouco chega alguém. Você bebe? Eu quero essas outras. Tô doido, toma um bar em trocar de roupa. Calma, tá demorando. Sei exatamente o que vai acontecer aqui. Você vai sair, vai fingir que não aconteceu nada entre a gente, vai conhecer uma nova garota, arranjar uma namorada certinha e sem sal e voltar a me tratar como era antes. Me chamar de vadia, falar que eu não presto, esse tipo de coisa que você adora fazer comigo. Se dessa vez for diferente, se eu disser que eu quero ficar com você. Peraí, acho que entendi errado. Você pode ser retrato, por favor? Maria de Fátima dos Prazeres. Você quer não morar comigo?